Esse é o rapaziada que eu comprei o trabalho Lembra esse braço do meu menino Batida esse seu cheiro aí O que mais, Mazinho? Os acordes aí pra rapaziada que tá tirando aí A pedido de uma só pessoa Do grande Odaí aqui A pedido de uma só pessoa aí Tem que aprender essa batida, que essa batida é bonita Então o acordo é o seguinte, Mazinho Faça o sustenido menor primeiro Faça o sustenido menor, né? Três batidas E depois já vai pro Ré Duas no Ré, três de novo Faça o sustenido menor e duas no Ré de novo Depois vai vir pro Ré bemol Três de novo e duas no Si bemol com sétima Três de novo no Ré bemol E duas no Si bemol com sétima Molezinha aí, ó Marquinha no tranzinha aí, ó Manda aí, Marquinha Manda aí, Marquinha Manda aí, Marquinha no tranzinha aí Manda aí, Marquinha Manda aí, Marquinha no tranzinha aí, ó Valeu, valeu!